Oi pessoal, eu sou Michele Amaral, aqui da Associação Comercial e Empresarial de Junquerópolis e hoje estou aqui para apresentar para vocês um dos nossos benefícios aqui da associação. Hoje eu quero apresentar os nossos planos de saúde, que temos a Unimed e a Oeste Saúde, com desconto especial para vocês, nosso associado parceiro e seus funcionários. Entre em contato conosco e saiba mais e venha ser o nosso associado parceiro. Tchau!